de um entregador que acabou morrendo ontem, né, morreu após bater na traseira de um caminhão de lixo. O acidente ocorreu na BR-316, no bairro Lorival Parente, na zona sul de Terezina. Quem esteve por lá foi o repórter Kilsson Jones, que vai trazer informações sobre esse acidente que acabou vitimando um entregador na BR-316. A nossa equipe se encontra aqui no bairro Lorival Parente, zona sul de Terezina, mas, precisamente, na BR-316. Aqui, a Polícia Militar, operações planejadas da Polícia Militar, já estão aqui os policiais militares, assim também como a PRF, que está ali já fazendo a perícia no local. Um jovem de apenas 19 anos, identificado como João Victor, entregador, ele estava trafegando aqui pela BR-316, quando, de repente, não conseguiu frear a tempo e acabou colidindo na traseira desse caminhão da empresa Lito Sera. Agora, nesse momento, a perícia, também profissionais do Instituto de Média Estrela Legal, já se encontram aqui para fazer todo o procedimento legal. Familiares, amigos, parentes e curiosos estão aqui acompanhando de perto uma tragédia, um acidente. Trafegando o local aqui, a gente percebeu aqui o que tinha acontecido e resolveu me parar para dar apoio ao SAMU. Chegamos aqui e já estava em óbito, já. Algumas testemunhas, algumas pessoas falaram que o caminhão estava em movimento. Aconteceu esse patrão da guerra. O caminhão realmente estava em movimento, né? Algumas testemunhas, né? A perícia agora é que vai... Vai determinar. ...determinar, mas alguns testemunhas relataram que o caminhão estava em movimento, né? E o entregador acabou realmente colidindo na traseira do caminhão. O motorista chegou a relatar alguma coisa, comandante? Não, não. Pessoalmente, conversou muito pouco com ele. Ele só disse que estava trafegando. Vinha da parte de baixo da via, subiu, aí pegou essa parte aqui e aí veio meio lento. Somente sei que... Ele só ouviu a pancada. Quando desceu, já tinha... já estava essa fatalidade. Quando o SAMU veio, constatou que já estava em óbito antes. Daí, portanto, aqui os policiais de imediato... Já faziam rondas aqui nas imediações, quando se aproximou para averiguar o que estava acontecendo. Já viu o jovem caído. Resolveram chamar o SAMU. E aí foi constatado o óbito. Um acidente, uma tragédia. Portanto, mais um jovem entregador que perde a vida no trânsito em Teresina. É óbvio que a gente não pode se antecipar à investigação policial. Mas, assim, um caso que é muito comum nesses últimos três anos de pandemia e pós-pandemia.